Hoje eu gostaria de apresentar para vocês aqui no Todos os Povos Te Louvem um pouco do que o povo está fazendo. Meu nome é Breno, Breno Vieitas, eu sou missionário, eu moro na Espanha, moro em Sevilha e trabalho com plantação de igrejas. E quando eu cheguei em Sevilha e na Europa, eu comecei a descobrir uma terra que nós no mundo da igreja pensávamos que não precisava ser descoberto, que é o mundo missionário. E desde então eu percebi que ali era um lugar para a gente fazer obra durante muitos anos. Mas uma coisa muito interessante que me tocou ali e no Povos e Línguas também é que nós começamos a perceber que existem várias frentes e várias organizações interessadas na Europa. E uma organização que está muito interessada na Europa chama-se a Irmandade Muçulmana. E o ISIS, o Estado Islâmico, ele tem um trabalho muito interessante que se chama o marketing do terror. O marketing do terror, ele funciona... Como que é assim o marketing do terror? O marketing do terror é o seguinte. O Estado Islâmico, ele tem uma estratégia de usar uma mídia orgânica. Eu, quando eu estava aqui no Brasil, eu via falando que soltaram uma bomba no aeroporto da Bélgica, soltaram uma bomba na França, uma bomba na Itália. E aí eu pensava do lado de cá, nossa, eu não vou lá nunca mais porque a Europa só tem muçulmano. E eu acredito que muitas pessoas da América do Sul pensam assim também. E eu ficava pensando, nossa, será que se eu chegar lá na rua vai ter muçulmano correndo com aquelas roupas assim e eu não vou poder criar meus filhos, porque está soltando muita bomba. Só que eu descobri que isso faz parte de uma estratégia de publicidade que se chama marketing do terror. O que é o marketing do terror? A gente solta seis bombas e a mídia foca, CNN e todas as outras, e passa uma sensação de que está tudo dominado. E aí eles conseguem fazer com que a gente pense que eles estão dominando tudo. E que tudo isso aí, na verdade, a gente sabe que não é bem assim. Eu cheguei lá então. E quando eu cheguei lá, eu comecei a perceber. Mas eu começava a olhar para os jornais, principalmente latino-americanos, e eu começava a perceber que eles estavam forçando, eles usavam imagens fortes para nos coagir. E o mais interessante de tudo, é que a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Engraçado que não fala, podem vir a ser, ou se vocês não se esforçarem, eles vão ser. A Bíblia fala que eles são mais prudentes do que os filhos da luz. Então eles usam essas figuras. E eles conseguem coibir toda a Europa. E as pessoas ficam assustadas. E é muito interessante também, porque eles... Quando você começa a analisar, um dia eu comecei a fazer contas. Quantas bombas eles soltaram? Eu falei, gente, o barulho foi muito maior do que de fato era. E eu pensei assim, gente, como que pode? De onde que eles estão conseguindo tanto êxito? Eles têm uma equipe tão muito bem montada, que é algo impressionante. Eles usam a mídia social, a mídia orgânica, a internet. E eu descobri que eles fazem... Aqui, olha. 90% do recrutamento dos jovens da Europa, 90% deles é através da internet e dos seus vídeos. Não sei se você lembra da imagem desse rapazinho aqui que morreu. Ele foi recrutado pela internet. E aí a gente pensa assim, nossa, a igreja às vezes precisava tão trabalhar com mídia melhor, né? Quando a gente pensa em comprar uma câmarazinha para tirar uma foto, o pessoal fala, não, não mexe com isso não, porque isso não é espiritual. Não é verdade? O Isis não pensa assim. Eles acham que isso é muito espiritual. Aliás, tudo para eles é muito espiritual. E é o interessante que eles investem tanto. Saiu uma reportagem no Fantástico, do cinegrafista do Estado Islâmico, que eles chegam a ganhar 22 mil reais por mês. Talvez nem o cinegrafista da Globo ganhe isso. 22 mil reais por mês. E eles têm a estimativa de que eles têm mil cinegrafistas no mundo. Mil cinegrafistas. Faz a conta, quantos milhões que eles investem em mídia. Mas é um negócio assim interessante? O que vocês acham? Eles captam 90% do pessoal deles em mídia. Vale a pena? Vale a pena eles investirem quase 2 milhões por mês? Se eles captam 90% dos aliciados deles vêm via mídia. É muito barato. Mas é interessante que eles não têm canal de TV. Eles usam o canal de TV da gente. Eles usam o canal da Globo, do CNN. Mas é o marketing do terror. E aí a gente fica preso. A mercê do terror. Se eu te contar quanto que um cinegrafista do Povos e Línguas ganha, você vai assustar. Eu, quando eu mostrei isso, eu fiquei até com medo deles irem para lá. Eu falei, vou falar isso não. Tira um dois ali para ver se você fica satisfeito. E é interessante. Porque isso, durante muitos anos, é uma estratégia de guerra. Você conhece aquele senhor ali, o Winston Churchill? Foi o primeiro ministro da Inglaterra na época da guerra. E o Winston Churchill tinha uma sabedoria tão grande, ele sabia mexer com a opinião pública de uma forma tal. Que Hitler, quando estava desejando conquistar, entrar ali na Inglaterra. E a força de Hitler para a comunicação, na sua vez, era tão grande. Que Hitler, ele tinha um investimento altíssimo no cinema. Eu fui recentemente assistir um filme. E nesse filme mostra como que o Hitler ia para ver os lançamentos dos filmes dele. Ele sustentava filmes e películas de infantis para sustentar o ódio contra os judeus. E ele tinha uma rede de rádios muito forte. E nessa rede de rádios de Hitler, ele sempre falava muita mentira. Porque era um marketing do terror, dizendo que o nazismo estava tomando toda a Europa. Só que isso era mentira. Isso era mentira. E o Winston Churchill não tinha tanta mobilização. Ele não tinha tanto recurso. Sabe o que o Winston Churchill fez? Winston Churchill pegou um avião. Imprimiu vários folhetos, dizendo que Hitler estava perdendo a guerra. E ele fez um trabalho publicitário. Ele mandou imprimir na gráfica várias informações, dizendo... É mentira. Hitler, o nazismo está sendo derrotado. E eles estão morrendo de frio. Por causa da neve. O exército de Hitler foi atravessar para a União Soviética. E ali muitos deles morreram. Quem conhece a biografia sabe. Só que a rádio falava muito bem de Hitler. E toda a Europa estava com medo. O Winston Churchill fez todos os panfletos e colocou no avião. Quando ele subiu no alto de Londres, o que ele fez? Ele virou todos os panfletos. E os panfletos caíram no quintal da casa do pessoal. E o pessoal pegou o panfleto e teve uma informação verdadeira. Dizendo... É mentira. Isso é marketing do terror. É mentira. E isso fez uma coisa muito interessante na igreja europeia. A igreja europeia começou a orar. E ela orava insistentemente para que Deus acabasse com a guerra. E acabasse com o exército de Hitler. E todo aquele genocídio. Isso foi tremendo e foi extremamente fundamental. Para que o exército inglês pudesse recobrar a sua força de comunidade de exército, de infantaria e avançar. Por causa de uma publicidade. Ele conseguiu fazer isso. Então, é muito importante a gente entender como é que o diabo faz hoje. O diabo trabalha com a mentira. E a mentira tem suas roupagens. Agora, é muito interessante a gente ver que o mapa da verdade fala que o Isis está interessado naquilo ali. Naquela faixa ali. Por quê? Porque você sabe que se você conquistar a Europa, você conquista tudo. Diz que o mundo é dividido em duas partes. Na Europa e o resto do mundo. É dali que se tornam todas as decisões. Eu vou te contar. Toma todas as decisões. Eu vou te contar um negócio. Você já viu que as irmãs, o pessoal da igreja agora, as irmãs estão usando a calça de umbigo. Você já viram isso? Teve uma época aí que tinha a moda do trence. Daquelas festas de trence. Eu não esqueci o nome. Porque tem um tempão que eu fui para a igreja, não sei o nome. Aquelas boates no meio do mato. Não fala não, porque senão nós vamos pensar que você foi lá. Mas, aquilo tudo surgiu de Londres. Aquilo tudo surgiu da França. Sabe esse negócio de agora todo mundo quer fazer comida, chefe? Veio de lá. A gente achava que comida era coisa de mulher. Meu pai falava que homem na cozinha tem cartinha de murrinha. Porque a gente era machista. Aí os chefes voltaram fazendo as comidinhas. Tudo veio de lá. Essa calça assim, eu ando lá pelas ruas. Eu falo assim, gente, é igualzinho o Brasil. As irmãs estão usando tudo calça no umbigo. Mas não é que é igualzinho o Brasil. O Brasil que imitou lá. Porque tudo nasce na Europa. Toda a arte nasce nas universidades europeias. Então, eles sabem o que eles fazem. Se você quiser contaminar uma água de uma casa, você tem duas opções. Ou você vai na torneira, enche um balde. Ou você vai na caixa d'água e suja todas as torneiras. Assim é a estratégia do Estado Islâmico. Agora, olha para você ver. É tanta mentira que eles falam. Eu cheguei lá para trabalhar. Eu vi o muçulmano assim, né? Eu falei, nós dominaram tudo. Você vai chegar lá, vai estar todo mundo vestindo burca. Aquele negócio todo. Os caras com aquela cara de que vou te explodir. E a gente disse assim, nossa, o que é isso? Cheguei lá, não tinha nada disso. Aí eu fui na Alemanha. E cheguei lá. E eu comecei a descobrir que tem uma coisa que o diabo não deixa a gente saber. Mas eu vou te contar. É que existe um fenômeno na Europa que prova que existem mais muçulmanos se convertendo ao cristianismo. Do que o cristianismo, os cristãos se convertendo ao islamismo. Você sabia disso? Existem igrejas na Alemanha que tem três cultos na noite de iranianos. E estão se esbaldando em Jesus Cristo. 80% dos fiéis das igrejas novas agora são ex-muçulmanos. Isso aí é uma mentira do diabo. O diabo não quer que a gente saiba disso. 1.200 novos convertidos eram refugiados numa igreja. Batizados, quer dizer, eles eram refugiados, ex-refugiados. Agora, nós precisamos trabalhar assim também. Quem concorda que a igreja não pode ficar para trás? Amém? Quem concorda? Ou você acha que a gente tem que ter aqueles programas de TV do pastor com a Bíblia na mão? Nada a ver com a Bíblia na mão, nada contra, mas aquela mesma coisa. Explicando, tal, nada contra. Mas você acha que a gente não pode inovar? Por que eles podem inovar? Olha para você ver. O Povos e Línguas, eu cheguei lá e eu descobri isso. E eu falei, eu vou fazer o marketing do bem. Você sabe o que é o marketing do bem? Nós vamos mostrar a verdade e vamos usar a igreja. Nós, do Povos e Línguas, estamos filmando, iniciando um projeto que se chama Refugiados em Deus. Nós vamos no Líbano e vamos filmar as pessoas que estão ali saindo. Depois vamos para a Grécia e vamos filmar as agências missionárias que estão fazendo o trabalho lá. Depois vamos para a Itália. Depois vamos para a França, para a Alemanha e Espanha. E vamos mostrar o percurso de pessoas de uma torrente, uma multidão de gente. Só na Alemanha estão se completando dois milhões de pessoas que estão sendo levadas. Um campo que era da janela 10h40. Os iranianos estão se convertendo em massa. Existem pessoas fazendo célula dentro dos campos de refugiados. E nós vamos mostrar o que Deus está fazendo. Nós vamos fazer duas estratégias. Eu copiei do Tiorto. Tudo que é bom você tem que copiar, você sabe, não é irmão? Tem que copiar. Então é o seguinte, nós copiamos. E eu falei com alguns pastores, visitei alguns pastores. Estou visitando, juntando os conselhos de pastores e estou tentando fazer. E na verdade chamando os pastores e dizendo para eles, tudo isso é mentira. Nós precisamos reagir, nós precisamos sair da igreja e avançar para as universidades e falar de Jesus. Então nós vamos fazer dois projetos, um projeto terra, terra e um projeto céu. O projeto terra é o quê? Nós vamos juntar os pastores, fazer vários cafezinhos de pastores que eles estão todos com medo, não sabem como fazer com os refugiados e nós vamos falar tudo isso é mentira, já estamos falando. E o projeto de céu é o quê? Nós estamos fazendo parceria com canais de TV na Europa, para transmitir o documentário e dizer, e mostrar a posição da igreja evangélica na Europa, que ela está sendo usada, instrumento de Deus para amparar, para receber o refugiado, amparar o refugiado e ministrar, e eles estão tendo encontro com Jesus. Agora sabe o que é mais legal de tudo? Vai sair na televisão, vai sair nos canais e nós vamos fazer as pecinhas, pequenininhas de texto e mostrar os muçulmanos que se converteram a Jesus Cristo e eles vão falar o que que Jesus fez por eles. O que que Jesus fez? Isso é uma revolução. E vamos impulsionar toda a mocidade da igreja para voltar para as faculdades, para voltar para as ruas e falar abertamente de Jesus, porque nós estamos com o coração fechado, quando eles estão com o coração aberto e dizendo, eu vim para cá, eu tinha uma vida social lá no meu país, e agora eu estou aqui andando na rua, eu queria saber porque que Deus deixou isso acontecer, e nós não falamos, por causa do marketing do terror. Irmãos, eu estou falando aqui, eu não sei quantas mil pessoas tem aqui, mas nós somos a resposta para eles lá. Nós somos a resposta para eles lá. Olha para você ver que interessante. Nós criamos um movimento que chama Tela, que significa tecnologia, empreendedorismo, liderança e ação missionária. É uma ação conjunta da igreja para financiar esses projetos. Então, nós temos lá no Tela, vários projetos, esse projeto que eu estou fazendo. Todos nós do Povos e Línguas, da liderança do Povos e Línguas, somos voluntários. Então, nós estamos mobilizando a igreja para financiar esses documentários. Esse documentário, ele tem um valor de cerca de 80 mil reais. Custaria talvez quase um milhão. Mas, ele é um valor assim, porque tem vários voluntários. Eu sou cinegrafista, e eu faço, eu contribuo com a minha cinegrafia, eu sou voluntário. Então, eu quero te convidar. Nós vamos conseguir fazer isso. No próximo Todos os Povos e Línguas, se você vir aqui, você vai ver esses vídeos. Você vai ver testemunhos impactantes. Pessoas falaram, falando que encontraram com Jesus no barco. Enquanto você estava atravessando o mar, eles ouviram Jesus falando com eles. Isso tem que ser noticiado. Isso é fé para os europeus. Agora, só dá certo, porque eles estão colocando a cara dele para o mundo ver. A cara deles para o mundo ver. Eles não têm vergonha. Como aquela moça, a Rita disse aqui, no nosso evento dessa semana. Que eles não têm problema quanto a ser sacrificado por causa da fé deles. Então, só dá certo, porque eles estão mostrando a cara e dizendo o que Jesus fez. Só dá certo, porque uma equipe de voluntários do Povos e Línguas, se prontificaram a fazer toda a estrutura e filmar. E só dá certo, e na verdade só vai dar certo, se você que está sentado aí, passar a ser um missionário. Amém ou não amém? Amém. Como? Esse é um site de financiamento coletivo. Se você entrar no seu smartphone aí, você pode doar 5 reais. Você pode doar 10, você pode doar 500. Se você tem recursos, você é mordomo do Senhor, você pode doar 10 mil, 20 mil. E esse programa pode ser financiado mais rápido do que a gente imagina. Agora, se você quer de fato fazer missão, você tem a oportunidade agora. As pessoas falam muito assim, a gente quer tanto ajudar, mas a gente não encontra um lugar assim sério para a gente trabalhar. Alguém que a gente possa investir, esse site, ele não tem atravessadores. Tem vários projetos aí. Estão sendo abertos, a cada semana vão ser acrescentados vários projetos. São projetos muito inteligentes, que são de quem? Da igreja. Repaginado, inteligente, interessante. Nós vamos ter vários projetos aqui. Tradução de Bíblias. Vamos ter trabalhos com iniciar casas para crianças que são escravizadas no Nepal. Vários projetos que você sempre quis ajudar. você vai ter acesso. Amém? Vamos orar por esse projeto? Quem topa por orar? E quando o Estado Islâmico mandar um vídeo para você, você deleta. Tá bom? E se o povo não mandar para você, você compartilha. Não deleta do povo e compartilha do Estado não. Tá bom? Vamos orar? Ora aí, levanta a voz aí. Ora a Deus. Fala a Deus, nós consagramos o Tela nas suas mãos. Amém? Vamos orar então. Senhor, nós consagramos o Tela nas suas mãos. Pai, nós oramos, Deus, porque daqui sairão projetos maravilhosos. Pai, tradução de Bíblias. Essa aí. Senhor, desse movimento para os europeus. Vai vir um avivamento dali, Senhor. Pai, nós consagramos o Tela nas suas mãos. Que seja uma ferramenta poderosa para trazer projetos inteligentes ao nosso conhecimento. E que nós, dentro da nossa capacidade, mordomia e liberalidade que o Senhor nos der. Nós vamos fazer a diferença. Porque nós somos a igreja que faz a diferença. Nós não somos submissos a esse marketing do terror. Nós temos o marketing do reino de Deus. Nós temos o marketing do reino de Deus. Nós nascemos para fazer a diferença. E nós vamos ser mais uma igreja de condomínio. Que a gente só fica ouvindo e olhando. Nós somos uma igreja, Senhor. Que agimos em tempo hábil. Em nome de Jesus. Amém? Muito obrigado. Eu queria muito que os irmãos pudessem fazer assim. Para acabar. Põe no Facebook e faz assim. Tela. Achei que era a bomba do Estado Islã. Tela. Povos. Você liga o ponto.com.br E põe lá e fala assim. Cara, entra nesse negócio. É top, velho. Se bem que o pessoal não gosta mais de top, né? Fala, dá legal. Mas divulga. Põe no seu Instagram. Amém? Amém? Um abraço. Gente, fica com Deus.